Quais são as cirurgias que existem hoje para remover as pedras dos rins? Na realidade, hoje a gama de tecnologia evoluiu muito e temos várias opções. Para cálculos maiores, eventualmente tem que se fazer uma punção no lado, aqui nas costas, para entrar com equipamento que leva a visão, uma microcâmera, e também o laser ou o ultrassônico para fragmentar esses cálculos e removê-los. De qualquer jeito, todas essas cirurgias são minimamente invasivas. O paciente fica só algumas horas, um dia no máximo no hospital. Quando são cálculos menores, a gente entra com um aparelho flexível, o ureteroscópio flexível, pelo canal da urina e vai até dentro do rim, sob visão, hoje com uma visão muito clara, e esse aparelho tem um canal de trabalho, onde a gente usa o laser e pequenas pinças para fragmentar esses cálculos e removê-los depois.